Olá amiguinhos, sejam bem vindos aqui ao ZigZag e a mais um episódio de Untitled Layered Use O Ganso sem nome, vamos ver o que é que nos reserva este episódio de hoje pessoal, bora para o vídeo Ok, vamos, estamos aqui Ok, no último episódio saímos aqui e passamos esta cercadinha Vamos, asa aberta, asa aberta Rosna, 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 vamos ver se temos novas missões Novas missões, novas missões, ok Entrar no vilarejo em miniatura, roubar o belo cinto dourado em miniatura Isto parece muito simples, roubar, roubar, roubar Entrar no vilarejo e roubar o cinto, siga Ok, vamos aqui Ah, não se entra por aqui Ok Ah, ok Não podemos entrar por aqui Então, vamos pela água Ok Entrar no vilarejo de miniatura Ok Ok Perdão Tranquilarejo Está da estrada, pá Não 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 Só não Este é Isto é os níveis que nós passamos Em miniatura Siga, siga por aqui, agora vamos aqui, baixar, olha esta aqui era do café, do bar, olha a vileira de miniatura, ok, siga, simbolo, sino, baixar, ah, dá para partir, dá para partir, ah, bico, tem um bico daço, bico daço, bico, tem um bico daço, bico daço, bico, tem um bico daço, baço, com vários, e ali, ah, tu calci, oh, puxa, ... Ai o sino.... Roubar o belo sin dourado é Miniatur 9 item na lista Epa esta música... Levá-lo de volta para casa E agora? Vem ali atrás de mim! Passar por aqui! Vá o sininho para casa! Vá o sininho para casa! Vamos, vamos, vamos! Não, não, não... Vá o sininho para casa! Não, por aqui não! 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 Uh, fui! Não toca o sino! Ué, pê! Nunca não estou em sininho! Temos de fazer o caminho todo de volta, com certeza. Vamos regressar com o nosso sininho a cada. Agora todos querem o sino. Opa, ainda tenho a procura do sino. Não, não, o ganso não tem sino. Não, não, não sou eu. Não, não, não é o ganso. Nem o sino. Uou, 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 uou. Vamos embora, vamos embora. E agora? Vamos, vamos, passear. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Não, não, não. Não, não, não. Vamos embora. Ganso. Olhe pela água. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, é por aqui. Sai! Não, 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 não. Ah não se abre isto! Eu vi uma maneira acho que de ir pelo rio. Ah! Não se abre isto! Ah! Esta aqui é que não pode ver a gente. Ah, não se passa ali. Ah, ainda tudo à procura do Cine agora. Já sei, então vamos ali pela nossa... Deve estar lá. Vamos ali pela nossa... Ah, que... Ah, não é. Vamos por aqui. Chiu. Pouco barulho. Estou um gato, ninguém me vê. Oh, não, não. Oh, não, não sou eu. Não, não, ninguém me está a ver. Vai vira-te lá para o outro lado. Menina. Menina. Oi, não sou eu. Vamos embora. Lá, 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 lá. Oh. Não dá para passar ali. Ah. Ah. Ah, temos... Ah, temos de... Minera vai com isto outra vez. Vai, vai. Vai lá a tua vida. Não está aqui ninguém. O ganso não está cá. Não, 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 não. Fui eu. Ah, vamos embora, vamos embora. Passamos. Oh. Este gajo fechou isto. Não. 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 Ah, estava aqui o sino. Ah, agora deves ter que ir para a tinha aberta. Já foste, manino. Ah, toca o sino. Toca o sino, toca o sino, sino, sino. Vamos embora. Agora vamos aqui. Chegar a parte onde estava aquele manino. Os brinquedos. Não passa nada. Oh. Não, não. Não é o gás. Não é o gás. Não é o sino. Não. 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 Vamos por aqui. Andá toda a procura do gás. Uou. 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 Vamos embora. Temos que fugir. Temos que fugir. Temos que fugir. Já foste. Vai. Vai-te embora. Vai a tua vida. Temos que fugir. 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 Larga o carro, larga o carro, larga o carro Caraças Da cá o sino já disse Quase a chegar Oh Oh Haha isto é fácil Vamos embora Acho que eu não imagino nada, vamos escarcar, escarcar o sino é meu, o sino é meu O sino é meu, toca o sino O sino é meu Baixa Leva-lo de volta para casa Yes E acabou Boas pessoal Espero que tenham gostado do nosso Gansei Este jogo foi espetacular Espero que tenham visto o episódio até ao fim E vamos ficar por aqui Posso sacar já aí uma live entretanto no canal Com este jogo Um full movie game deste jogo pessoal Obrigada Deixem o vosso like Apoiem aí o canal pessoal Obrigada Até a próxima E aí Um Tchau 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 O que é isso? O que é isso?